Tá Olá galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Agora eu vou ensinar a vocês como improvisar um saca-rolha Vocês que estão com o vinho em casa e não sabem o que fazer Vamos abrir ele sem o saca-rolha Vamos usar o material Primeiramente, um alicate Um parafuso E uma faca, certo? Você pode procurar um parafuso em qualquer local da sua casa Pode pegar as coisas do seu pai Enfim, um parafuso normal Você coloca o parafuso E vai Até ele pegar pressão Pronto, pegou a pressão Você pega a faca E continua o processo Até Entrar pelo menos Uns 4, 5 centímetros Da cabeça No parafuso, né? Pegou pressão Você continua indo Tá um pouco duro Mas não se preocupe que o parafuso vai Abrindo E vai ao mesmo tempo Pegando pressão Vamos lá Já está quase no ponto Só mais um pouquinho Pronto Agora você pega um pano Você pega um pano como esse assim Amarra Bem Segura Dá mais uma giradazinha Com Um alicate E tenta Segurar na cabeça E Vamos lá Vamos lá de novo Você coloca Na porta Esse parafuso Bem fiado Que é banho com a chave de fenda Não é que eu estou com a faca Aí O certo é com a chave de fenda Vamos lá Crianças Não tente isso em casa Era para ter enfiado mais A gente vai economizar tempo Acabou dando certo Eu acho melhor ficar mais um pouquinho para dentro Agora Eu acho que é a primeira vez que ele tem Será que ele vai me acertar mesmo? Meu Deus Tenho isso Ele conseguiu O verdadeiro saca-rolha Tchau Curta meu canal Não se esqueça de dar um joinha E se inscreva Tchau